Já que ninguém está disposto a falar, eu falo pelo Marcão, bora continuar felizão, não vamos baixar a cabeça Ele vai estar sempre no nosso coração, não importa onde ele estiver Porque agora, 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 ele está com Deus lá, no melhor lugar Porque eu prefiro Deus ter quem? Melhor ele estar lá perto de Deus do que estar sofrendo nessa terra, cheio de gente mal Marcão, eu tenho o maior apoio, Marcão, sempre você vai estar do nosso lado Nunca vamos esquecer de você, Marcão, pelo tudo que você fez, pelas risadas, brincadeiras, pelo acompanhamento que você teve Nunca mais vamos esquecer, Marcão, nós lhe amamos Hoje o céu ganhou uma estrela Eu fui escrever o nome de geral, o Marcão não esqueceu de ninguém O Marcão não esqueceu de nenhum de ninguém da nossa turma, mano Ele lembrou, Sara, coloca o nome de fulano, coloca o nome de João Vitor, Zaneto, Sara, Samira, Joel, Camille Falou o nome de todo mundo Falou o nome de todo mundo, não faltou nenhum nome, mano Marcão nunca esqueceu de ninguém Até o povo que desistiu da escola, das aulas, eles colocaram lá, falou, não, Sara, coloca A gente aqui é uma família, está todo mundo reunido para isso Marcão nunca esqueceu da gente, a gente nunca vai esquecer dele O nosso time foi estar faltando, mas ninguém nunca vai substituir ele O Marcão vai estar sempre no meu coração, cara Ele sempre, mano, sempre que eu chegava desanimado na escola, ele já chegava e falava Ah, Zaneto, não baixa a cabeça, cara, não liga para críticas Bora a motivação total, mano, vamos seguir nosso sonho O Marcão era um moleque sonhador, por que que é um moleque sonhador? Ele era um bom goleiro, não tinha nada ruim para ele, mano Nesse interclasse aí, ele acreditou no nosso potencial, ele deu a vida para o nosso time Mesmo a gente chegando na final, a gente perdendo de 4x1, não importa A gente chegou na final por causa de quem? Marcão, que estava lá no gol, não deixou passar nada Ninguém nunca vai substituir o Marcão nessa terra, mano E é, eu depois, tipo assim, geral, depois vamos reunir, vamos fazer uma homenagem legal para ele Vamos marcar aquele velho amistoso que ele sempre queria jogar E vamos lá mostrar, vai todo mundo jogar, não importa se é mulher, não importa se é homem Vai ser todo mundo bem-vindo O gol que a gente fizer, a gente não vai dedicar a ninguém, vai dedicar ao Marcão, por que? Foi o único que procurou a gente Foi o único que alegrou a gente Foi o único que tirou risada do nosso rosto, mesmo a gente estando triste E é isso que eu tenho para falar, se alguém quiser falar mais uma coisa, pode abrir aí Aqui é o momento certo para falar do Marcão Marcão era um menino sonhador, como dito, pelo Zé Neto Sempre me disse que ia estudar ano que vem, ia focar no futebol Ia focar nos estudos Ia focar nos estudos, ele sempre falou Sempre disse para mim que esse ano ele ia relaxar, mas ano que vem ele ia voltar a estudar Não ia mais ficar para o Pralete, não ia mais ficar de recuperação Ele disse isso para mim, antes de ontem, na aula, que ele não ia mais ser do mesmo jeito, porque ele ia mudar Mas infelizmente, sem falar mais um dos nossos O Marcão chegou para mim ontem e falou Ah, Zé Neto, eu vou focar nos meus estudos, vou focar no meu futebol, por que? Eu não quero ficar de Pralete aqui Não quero, eu vi cada um de vocês aí tendo nota boa Eu tenho que focar também, mano Tenho que seguir a turma Mesmo a gente estando separado O Marcão entregou todas as atividades no dia Porque ele falou que agora ele ia mudar, ia ser alguém Ia focar nos estudos, ia focar no futebol dele Ontem mesmo a gente tirou brincadeira um com o outro Não deu tempo para eu abraçar ele ainda Mas quando eu for, vou chegar perto dele e vou falar Marcão, tu é um moleque foda Tu é um moleque foda O Marcão vai estar sempre com a gente Nunca que ninguém vai falar mal de tu com a FN Nunca, nunca Cada um aqui conhece o Marcão, o Marcão não mexia com nada errado O Marcão só queria ajudar a família O Marcão só queria ajudar a família, queria dar o do bom e do melhor Queria dar o futuro melhor para a família Aquele velho moleque sonhador, ok? Ser jogador, mano O foco é esse, aqui é o foco de cada um aqui Cada um moleque que tem aqui hoje É o que? É querer? Não, eu vou lá treinar Vou dar meu potencial dentro de campo E vou mostrar que eu sou capaz de fazer alguma coisa Não importa Não importa Então era aquele velho, aquela velha Que veio do nada e queria entregar tudo para a família Ele é aquele velho moleque lá que falou Ah não, vou dar o meu potencial aqui E vou entregar tudo para a minha família Quando Deus quiser me levar, leve Aí Não deu tempo ele chegar e falar Ah mãe, está aqui sua casa Está aqui seu carro Está aqui do bom e do melhor Mas o que a família precisar a gente vai estar aqui, cara Com certeza Todo apoio total Todo apoio total que a família precisar Pode procurar Vamos aí, vamos Coração De novo Não importa Não importa Está aqui 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 Seu povo E a nós É a nossa Vossa Vem Será feita a vossa Vontade Assim na terra como no céu O povo Nosso Cada dia Vem Vai hoje Perdoar As nossas Ofensas Assim Nós Perdoamos A que nos Temos E Nos Diz Que É a Inscitação Da Vitória Vossa Amém Amém Momento de muita emoção Que sentindo na pele Não tem como não se emocionar Não tem como não se emocionar Um por todos E todos por um Vamos Vamos continuar legado dele Vem família Vamos focar no nosso objetivo E quando a gente pensar em desistir Vamos lembrar do Marcão Que ele falou pra gente Vamos Que ele falou Que ele falou Que ele falou Que ele falou A CIDADE NO BRASIL 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 A PERDER SUA VIDA A GENTE VAI TENTAR MOSTRAR A CIDADE NO BRASIL E ENQUANTO ISSO A CIDADE NO BRASIL ESSO A CIDADE NO BRASIL LIVES e dar continuidade a mesma. Vamos vendo aqui. Rapidamente. Aqui está o jovem, o estudante, impressionante como ele era um jovem exemplar. Ganhava algum dinheirinho, já dividia com a mãe. Além de não ingerir bebida alcoólica, aconselhava para que os pais também não ingerissem. E aí está, meus amigos. As informações deste caso, profundamente lamentável. Compartilhe para valer. A gente agradece. E, meus amigos, vamos falar rapidamente para vocês o nosso apoio cultural, porque a gente já volta com outras imagens que realmente... Outras informações que realmente trazem muita emoção. Falando para você do Centro Universitário Uniateneu, para você fazer o EJA, fazer um curso técnico profissionalizante, fazer também a sua graduação. Grandes descontos. WhatsApp 996102690. Temos também o apoio do restaurante Pousada Santana Grill, com o melhor self-serve para o almoço e agora também a melhor refeição para o jantar. WhatsApp 997107104. Temos ainda a falar para vocês dessa grande empresa online telecom. Bom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, a sua internet não está legal, você entre em contato com online telecom. Através do telefone gratuito e WhatsApp, é o mesmo número 0800 088 1111. Online telecom, o mundo a um clique de distância. Temos ainda a falar para vocês... do Village Park Hotel, nosso paraíso em meio ao sertão, com piscinas refrescantes para adultos e crianças. Você pode reservar o seu Réveillon, ver se ainda tem vaga para você participar do Réveillon do Village, com banho de piscina, música ao vivo, um ambiente familiar, para você agradecer, um momento para agradecer a Deus por mais um ano, você que está atravessando como a gente, mais um ano. Temos ainda a falar para vocês... do Magaiva Refrigeração, conserto de câmaras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. WhatsApp 999-823380. Lembrando que o telefone do Village é o 999-633993. Meus amigos, a gente volta daqui a pouco com outros momentos. É um caso que parou a cidade de Varjota. É justo... que a gente traga já já mais momentos... até o velório, até o sepultamento, a gente vai trazer daqui a pouco. Nossos sentimentos sinceros, mais uma vez, a todos os familiares, parentes e amigos desse jovem estudante inocente que perdeu a vida em uma grande injustiça. Injustiça. E, portanto, impressionante o tamanho da amizade que ele tinha, que ele construiu. Uma pessoa humilde. Um exemplo para os jovens dos nossos dias. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, sentindo na pele e no coração. Muito obrigado à família que... Pessoas que nos receberam tão bem. E... Temos... Daqui a pouco, umas palavras da mãe dele. A mãe dele também conversou com a gente. Aceitou... falar algumas palavras que ela teria para falar nesse momento. A gente volta já com novas informações, novas imagens, com a ajuda, permissão e proteção de Deus. Tenta... 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 O que é isso?